Pan, logicamente, é a filha do Gohan e neta do nosso querido Goku. Ela que vai ter uma grande participação no próximo filme de Dragon Ball Super, chamado Dragon Ball Super Hero. E no vídeo de hoje eu quero falar exatamente qual eu acho que vai ser a participação da Pan no filme de Dragon Ball. E falo sobre a Pan também no geral e o que potencialmente Dragon Ball Super pode guardar pra Pan no futuro. Antes de começarmos no comentário, deixe a sua opinião. Você tá animado com a participação da Pan nesse novo filme? Quais são as suas expectativas no geral? E se possível, deixe a hashtag Pan Hero. E agora sim, começando com tudo, acho que é bom ressaltar um pouco mais sobre a história da Pan no geral. Ela que apareceu pela primeira vez lá no último episódio do anime de DBZ e também apareceu, claro, no último capítulo do mangá de Dragon Ball. A gente viu ela participando de um torneio de artes marciais com apenas 5 anos de idade, pois é. Já dava pra velha que a garota tinha um potencial lascado, claro, filha de peixe e peixinho é. E logo depois, na época, a gente tinha o infame Dragon Ball GT, que acabou reintroduzindo a Pan e ir pra história. A neta do Goku acompanhou o seu avô por diversas aventuras durante Dragon Ball GT. E a participação da Pan no DBZ GT, vamos combinar que é um tanto quanto esquecível, né? Literalmente reduzir a garota à famosa donzela em perigo, sempre gritando Ah, vovô, vovôzinho, vem me salvar, que eu não posso fazer nada, por conta própria. É sério, sempre eu digo que o roteiro fez com a bendita filha do Gohan em Dragon Ball GT. Tipo, sério que não deram pra garota, sabe? Uma autonomia, também nem deram pra ela um Super Saiyajin. Na época, todo mundo tinha essa expectativa que a Pan seria a primeira mulher a virar Super Saiyajin, anos depois, décadas depois. Claro, esse título acabou ficando exclusivo da Caulifla, mas pra ressaltar, eu realmente não gosto da Pan e Dragon Ball GT. Não é culpa dela, foi o roteiro que transformaram ela em uma literalmente inútil, que não sabe fazer nada por conta própria. Essa é a verdade, se eu tiver errado, deixa a sua opinião bem aqui no comentário. E então, graças a Deus, hoje em dia temos a época do renascimento de Dragon Ball, vulgo Dragon Ball Super, que aí sim, em DBS, desde o começo eles já estavam hypando secretamente a querida Pan. Quem não lembra quando ela nasceu, ela mesmo bebezinha, sendo capaz de literalmente voar até o espaço por conta própria, claramente o anime já estava plantando a semente de que a queridinha ia ser uma badass no futuro, e hoje em dia isso tecnicamente está se concretizando. Pra quem já viu algum dos trailers de DBS Super Hero, deu pra ver que a Pan tá treinando, tudo indica que o mestre dela seja o Piccolo, que é muito irado, o Piccolo treinou diretamente o Gohan, faz todo sentido o Piccolo também treinar a filha dele. Tecnicamente a Pan é mais neta do Piccolo do que do Goku, tô errado? E mais recentemente em um outro trailer a gente viu que tudo indica que a Patrulha Vermelha vai justamente capturar a Pan pra poder atrair o Gohan. Ou seja, essa situação de Dom Zé em perigo, que foi retratado diretamente em Dragon Ball GT, talvez seja retratada mais uma vez em DBS Super Hero. Fazer o quê, né? Eu acharia um tanto quanto engraçado se eventualmente a Pan se libertasse por conta própria das garras da patrulha, aí sim eu acharia irado, e vocês não iriam achar um tanto quanto irônico se, sei lá, no clímax do filme fosse a Pan que destruísse mais uma vez a Patrulha Vermelha, que faria todo sentido ela sendo a filha do Gohan, que também na época acabou com os últimos remanescentes da Patrulha Vermelha, e ela sendo neta do Goku, o cara que acabou originalmente com a Patrulha Vermelha, faria todo sentido a Pan dar o último golpe aí na galera no final do filme basicamente. Também tem toda essa expectativa em cima da Pan, se potencialmente no filme ela poderia se transformar em Super Saiyajin, seria irado mais uma vez, né? Infelizmente o título da primeira mulher Super Saiyajin ainda tá exclusivíssimo com a Caulifla, mas eu acharia irado se realmente ela se transformasse em Super Saiyajin no filme, considerando que nesse filme ela tem apenas 3 anos e se de fato ela virar uma Super Saiyajin cara, aí sim a Pan ia subir no patamar da Super Saiyajin mais jovem da história, o Goten e o Trux vão ser desbancados, eles que viraram Super Saiyajin se eu não me engano ali na casa dos 9 pra 10 anos de idade, um negócio assim, e se ela de fato virasse Super Saiyajin nesse filme, seria um grande dedo do meio pra Dragon Ball GT, vamos combinar né? E só pra fechar mesmo o vídeo, eu realmente espero que eles, bom, deem cara, um destaque grandioso pra apoiar nesse filme, que eu tenho certeza que sim, ela tá ganhando bastante destaque nas publicações com relação a esse novo filme, o hype tá bastante grande em cima dela que eu tô vendo por aí, principalmente com essa possibilidade de ela virar Super Saiyajin logo, pela primeira vez ever na história, e eu realmente espero que é isso cara, se realmente ela ficar com esse hype todo, de agora em diante, que ela permaneça assim, tudo bem, quer transformar o Gohan em um estudante, vai que eles estão planejando em transformar a Pan no próximo Gohan, em vez dela ser uma estudante no futuro, ela seja uma lutadora bastante badass, e isso sim, eu acharia irado pro futuro da personagem da Pan no geral em Dragon Ball, Mas, basicamente é isso galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, mais uma vez no comentário, deixa suas previsões, o que você acha que a Pan vai fazer no geral em Dragon Ball Super, Super Rio, eu tô curioso, e você tá esperando alguma coisa pro futuro da Pan no geral em Dragon Ball, então acha que ela vai seguir a carreira do Gohan em ser uma estudante, ou você acha que ela vai seguir a carreira do Goku, e do Piccolo também de se tornar uma lutadora badass aí no futuro, como eu tenho bastante, não se esqueça de deixar um like, que ajuda muito no engajamento, é novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família, e claro, ativa também o sininho, assista o seu pé de um vídeo novo de Dragon Ball, bem aqui no meu canal, até a próxima, fui!